Uma pesquisa que envolveu 69 pesquisadores de 18 países, incluindo o Brasil, sequenciou o genoma do café arábica. A espécie representa mais de metade das 10 milhões de toneladas de café vendidas no mundo todo ano, seja pura ou misturada com outras variedades. O café arábico é resultado do cruzamento de duas espécies que também foram sequenciadas, cófia eugenioides e cófia canéfora. Pela comparação dos genomas das espécies, os pesquisadores conseguiram determinar que o cruzamento aconteceu naturalmente entre 350 mil e 600 mil anos atrás. Até então, a margem era muito maior, entre 50 mil e 1 milhão de anos atrás. O grupo também identificou eventos de diminuição da população da espécie, que levaram a uma baixa variabilidade genética, e ainda mapeou a migração da espécie do Vale do Rift, na atual Etiópia, para a região onde hoje é o Iêmen. A pesquisa também forneceu algumas pistas sobre o papel dos genes no aroma do café. Um achado interessante foram conjuntos de genes de uma variedade encontrada na Ilha do Timor, que podem estar relacionados à resistência contra a ferrugem e outras doenças. O sequenciamento traz informações importantes para a obtenção de novos híbridos por meio de cruzamento ou para modificações genéticas mais diretas, visando tanto aumentar a resistência da planta a patógenos, quanto melhorar sua adaptabilidade a diferentes ambientes. Legenda Adriana Zanotto